nome maldito das trombetas proféticas o alarde falou-lhe por seus onze augúrios certos é maldito teu nome e aos céus abertos não há divina proteção que o guarde dúvidas cruéis momentos cruéis incertos e cruéis momentos ânsias cruéis e à tarde saiu aos tombos como um cão covarde a percorrer desertos e desertos e assombrado com medo do infinito por toda a parte onde aos tropeços ia por toda a parte viu seu nome escrito vieram-lhe as ânsias teve sede e fome e foi assim que ele morreu um dia amaldiçoado pelo próprio nome para ler outros poemas acesse www.poeteiro.com contato iba arroba ibamendes.com